Música Começam a valer a partir de amanhã as mudanças no trânsito no Jardim América, que é um dos maiores bairros aqui de Goiânia. Daqui a pouco nós vamos explicar para você todas as alterações. E hoje vamos mostrar também a realidade de quem trabalha nas ruas, famílias inteiras que lutam pela sobrevivência, Janaína de Oliveira. E você vai ver também como funciona um esquema criminoso que vende documentos falsos pela internet, Giovanni Azara. É isso, e hoje também vamos receber o pai daquele jovem de apenas 20 anos que acabou morrendo naquele trágico acidente que aconteceu na T9 no fim de semana. O pai vai estar aqui no estúdio com a gente e vai falar sobre esse momento difícil que ele está vivendo. Muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Bande Cidade. Hoje é sexta-feira, 13. Você é supersticioso? É ou não é? Pode mandar o seu recado para a gente que a gente vai registrar. Obrigado pela sua companhia. Carol, boa tarde. Oi, Jordevá, boa tarde para você. Sextou, gente. Boa sexta-feira para todo mundo. Esse é o Bande Cidade. Seguiremos juntos até uma hora da tarde com as principais notícias aqui de Goiânia e também de todo o estado. E claro, contando sempre com a sua participação. Quem já está participando é o Vinícius. Ele mandou no zap do Jordevá a reclamação de Mato Alto, sabe onde? No Parque Paranaíba, na cidade de Aragoiânia. Um mato tão alto que já passou a altura do muro das casas. Dá uma olhada.